A notícia que Jesus chegou Ele é a vida, ele é o nosso salvador Espalha a notícia que Jesus chegou Ele é a vida, ele é o nosso salvador Espalha a notícia que Jesus chegou Ele é a vida, ele é o nosso salvador Espalha a notícia que Jesus chegou Na giradinha vem comigo assim E vai girando, vai, e vai girando, vai E vai girando, vai, girando, vai E vai girando, vai, e vai girando, vai Eu quero ver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu quero ver Jesus 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 E Maria E Maria E Maria E J.C. E J.C. E J.C. 1, 2, 1, 2, 3 Espalha, espalha J.C. E J.C. Espalha, espalha J.C. Espalha, espalha J.C. E J.C. Espalha, espalha J.C. Pisa, pisa Eu disse pisa, pisa Pisa no pecado Só não pisa no pezinho De mãozinha que tá do lado Pisa, pisa Pisa no pecado Só não pisa no pé Do meu bocadinho Sassa que só queima Que não se apala Somos Tua igreja Vemos Te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar em pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Vemos Te adorar Vemos Te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença A Tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De Te perseguir Até Te encontrar Até Te encontrar Diante da Tua glória Não podemos ficar em pé Mostra Mostra quem Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Pega os Seus braços Do mais alto que você puder E diga pro Espírito Santo Que você quer fazer parte Daquilo que Ele está fazendo Nessa geração Que você não vai deixar O fogo dEle se apagar Dentro de você Ele está te escutando Gratidão ao sacerdote Que rasgou O seu coração Que depositou Em Deus a fé Eu tenho muitos anos Nesta igreja E eu nunca vi Rolar Lágrimas Da parte de um sacerdote Mas eu sei Que são lágrimas De agradecimento Lágrimas De um resgate Que estava sufocado Na garganta Da parada Senhora Santana Manda Eu Padre Que entregue o Senhor Em boas mãos Em boas e santas E seguras mãos Estes nossos jovens Jovens Que hoje Eles deixarão Esse útero E sairão Em missão Na transformação Da juventude Mais santa Da nossa comunidade Podemos Ficar em pé Mostra quem tu és Sou responsável Por essa vida Foi eu que cansei Ela e Éder E eu sabia De nós sonhos De Éder E hoje Ela realiza O sonho dele Ela E vive na família Sara também De uma família Abençoada Que Deus está abençoando Mas aqui O milagre está acontecendo E Natália É aquela amiga Né? É aquela fiel amiga Que vai estar comigo Todos os finais de semana Na roça Não celebra comigo Só na cidade É pra roça Na chuva Do sol Vamos te adorar Neste teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir E são... Vamos te dar comigo Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos Não desistiremos